O que foi na Consolação? Ficava na Consolação mesmo. A Consolação sempre foi mais ou menos um artigo de iluminação. Só que naquela época era uma rua estreita, passava bonde e tudo. Era uma rua calma, o movimento de São Paulo era pequeno, não tinha quase automóveis. Acho que foi por volta do final de... no meio de 60, mais ou menos, 65. Aí já começaram a desapropriar em partes a rua. Primeiro uma parte, depois foi indo até atingir o meu lado. Aí largou até a Paulista, mais ou menos, que alinhou direitinho. Inclusive retificou um pouco ela, porque era meia torta. Quando de um lado eles pegaram uma parte, de outro, então até... Mas foi por volta de 60, mais ou menos. Hoje ficou uma das avenidas principais de São Paulo. Inclusive uma avenida muito bonita, de trânsito rápido. Coisa que antigamente é com bonde, é coisa meio provinciana. Hoje é bem moderna.